E para apresentar essa reportagem, convidamos uma das influencers do momento, Bianca Andrade, a Boca Rosa e também a cantora Lexa. A Lexa, todo mundo sabe, está na ordem do dia. Elas são as minhas repórteres especiais de hoje, a partir de agora. Sabe, Amori, desde pequenininha que meu sonho era ficar preso numa loja de doce, igual nos filmes. Mas agora, aqui em São Paulo, na região de jardins, nós temos o museu mais doce do mundo, eu pude realizar esse sonho, mas eu não vim sozinha. Convidei uma amiga, sapequinha. Bem, Lexa! A pessoa já chega, já chega no clima. Já chega na energia do lugar. Amiga, na tua cara aqui, amiga. Minha cara, eu sou louca por doce, eu amo doce, eu amei esse lugar. Inclusive, vi que tem uma piscina de marshmallow, a gente podia começar por lá. Bora, vamos agora. Bora! Lexa! Amiga, né? Amiga, eu já sei as respostas, tá? Do que eu vou te perguntar. Eu quero só saber se você vai ser sincera. Tá. Eu tô sabendo que vai rolar uma chefe que vai te acompanhar, olha que garota chique, gente. Que vai te acompanhar pra cuidar da sua alimentação e tudo mais, né? Nas viagens. O que ela vai achar de você estar aqui numa piscina de marshmallow? Eu acho que eu não vou curtir muito, não. Mas, pois é, agora eu vou ter uma... Pra cuidar, porque amiga, eu sou muito desobediente. Tu me conhece. Eu mando mensagem pra você falando, amiga, pelo amor de Deus, como focar de verdade? Porque é tenso. Por isso que eu tenho que botar alguém na minha cola fazendo comida direto pra mim. Mas vai começar agora. Mas quando você foca, você consegue, né, amiga? Você... Não, né? E já que a chefe não tá aqui ainda, vambora aproveitar, né? Fazer a nossa parte. Amiga, vem cá ver esse lugar. Que louco! Olha aqui. Olha lá do voo. Olha isso, amiga. Amiga, que uma gracinha, né, tal. Mas no efeito, na foto, parece que a gente é gigante. Tipo a Alice, quando cresce na... Aham. O filme. Me sentindo Alice? Tá sentindo Alice, amiga? Eu tô, amiga. Tô me sentindo. Fica enorme, porque se as pessoas soubessem o quanto a gente é baixinha pessoalmente... Amiga, as pessoas não sabem o quanto a gente é baixinha, né? As pessoas não imaginam o quanto a gente é baixinha. Mas agora, nesse momento, a gente tá autônoma. A gente é uma decepção, inclusive, né? Todo mundo... As pessoas falam comigo, é só isso mesmo, meu amor. Qual o problema? É a primeira coisa que falam, né? Nossa, mas você é baixinha. E fala, menina, pra falar tanta coisa... Exatamente, fala que eu sou linda. O cara vai falar que eu sou baixa aqui agora, meu amor, nesse efeito. Amiga, falar em baixinhos... Eu tenho uma dúvida, acho que muitas pessoas também têm essa curiosidade. E seus baixinhos, quando vem? Nenéns. Nenéns? Olha, eu não pretendo demorar tanto pra ter nenéns, não. Acho que em uns aninhos aí... Mas eu tenho muita vontade de ser mãe, muita vontade. Caraca, cansa um pouquinho ficar cocada aqui, né? É um calor, mas em breve vem umas criancinhas aqui pra fazer parceria comigo aqui. Os pequenos, as lestinhas aqui toda vez. Que mesinhas, cansa um tatuado. Que mesinha, mãe! Amiga, sabia que agora a gente tá numa parte que... Tô falando igual eu falo com a minha gata, né, Galete? Galete. Amiga, agora falando sério, esse museu já rodou o mundo, né? Aí, essa parte aqui é a parte do brigadeiro, que é um doce brasileiro, né? Que é nosso amado brigadeiro. Então é uma homenagem que eles fizeram aqui ao Brasil. Você gosta de brigadeiro, amiga? Eu amo brigadeiro. Na verdade, quem não ama brigadeiro, né, cara? O brigadeiro é maravilhoso. Eu amo. Abençoado foi quem inventou o brigadeiro. Bom, amiga, agora vamos voltar a falar aqui da sua carreira. Você fez vários feats já, né? Interessante. Glória Groove, que eu amo. O Keké. Ai, gente. Essa mulher só faz a união dos deuses. Eu fico louca. É verdade. Eu, inclusive, apresentei o Keké pra ela. Ela ficou louca. Muito feliz. Teve a Glória. A Glória é uma grande representante da classe LGBTQI+. Ela é maravilhosa. Lançamos Provocar. Com o Keké, eu lancei Amor Bandido. Eu lancei Sapequinha com Lan também. E agora que eu contei pra vocês também de feats aí. Enfim, então a gente tá trabalhando bastante sempre. Amiga, inclusive, já que a gente está na sala de brigadeiro, a gente tem que comer um brigadeiro. Ah, não, mentira. Ai, eu vou surpreender. Eu vou dar brigadeiro, brigadeiro. Amiga, eu escolhi esse lugar aqui pra gente finalizar. Por que a nossa frase? É a nossa cara. Se juntas, já casam, imaginam juntas. É, gente. É a nossa frase. É a nossa vida. É porque é muito fato, vem histórias na minha cabeça. A gente pode falar que aqui o museu... Esse espaço é muito legal, muito legal. É muito legal. E ele fica aqui até o dia... Acho que ele fica aqui até dia 18. Até dia 18 de agosto. E ele tem dois andares, inclusive, ele tem uma... Além de ser super fofo. Lindo. Que é uma coisa muito linda. Ele tem uma pegada sensorial muito legal. Ele tem cheirinho, gente. É apaixonante. Quando a gente chega, tem um cheirinho de marshmallow. Aqui em cima tem um cheirinho de chocolate. É lindo. É muito legal. Vale a pena. É uma experiência muito legal porque a gente faz fotos para o Instagram, inclusive. Várias fotos para as redes sociais, para você arrasar. A gente vai postar várias fotos também, né? Vamos postar. Legal para trazer a criançada. É, também. E vai ter em setembro lá no Rio de Janeiro. Então, vamos percorrer. É muito legal. Vale muito a pena. E é isso. Amiga, eu amei essa matéria. Amiga, eu também amei, amiga. Eu acho que a Maria tem que contratar, porque a bichinha é boa. A Maria, obrigada pelo convite, meu amor. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente volte, né, amiga? E você, a dupla? Ah, mas fazendo bagunça do jeito que a gente gosta, música. Aham. Porque eu acho que é isso, né? A gente, eu faço música por alegria. Igual você trabalha no meio das suas maquiagens, com o seu empreendedorismo, enfim. A gente está muito feliz de participar. A gente dividiu um pouquinho essa história com vocês. É isso. Gente, um beijo, galera. E até a próxima. Beijo, Maria. Agora é contigo. Agora já era, ela já está desapegada. Largou aquele encosto, não quer mais saber de nada. Cansada de sofrer, agora quer se libertar. Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar. Deixar ela vacilar, mas amiga quer zoar. Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar. Deixar ela vacilar, mas amiga quer zoar. Ela quer sentar, devagar, provocar, engraçar. Deixar ela vacilar, quer sentar, devagar, provocar, engraçar.